Fala comigo minha tropa, como vocês estão? Tão suave, tão troculão, porque eu tô mequei mais um videozão começando aqui pra vocês E mano, como vocês já viram pelo título e pela thumb, hoje o videozão é de novo falando sobre tênis Cara, esse tema aqui no canal tá dando muito bom, tô vendo que vocês estão gostando de aprender mais sobre os tênis de basquete Como vocês devem procurar, quais os tênis aí, tá ligado, que tem no mercado E hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês acham o tênis ideal para o seu rachão, para o seu jogo, tá ligado Então mano, já deixa aquele like, já se inscreve no canal pra você não perder nada, fechou? Fica até o final do vídeo pra você acompanhar todas as dicas que eu vou dar pra vocês Que eu vou dar vários bisus aqui, pra você não comprar tênis errado, não comprar um tênis que você acha que tu vai gostar E acabar se frustrando, fechou? Então mano, vou parar de enrolação, já deixa aquele like e vambora Cara, primeiro de tudo, você primeiro precisa entender o estilo de tênis que tu curte ver, tá ligado? Que tu olha assim e você fala, nossa mano, esse tênis é da hora Porque tem vários estilos de tênis, e quais são eles de Paula? Cara, basicamente você tem os tênis de cano alto, você tem os tênis de cano baixo e você tem os tênis de cano médio Tá ligado? Você tem essas três opções aí pra você escolher E o que que muda de um para o outro? Não é somente o tamanho do cano, sei lá ele boy, tá ligado? Mas não é só a altura do cano, eu usei o exemplo Cano alto ou cano baixo ou cano médio, não é só o tamanho disso E sim o peso Cara, esse vídeo tá lá, ele é eterno Vou dar um exemplo aqui, mais fácil pra vocês entenderem, tá ligado? Esse Lebron Soldier aqui, que eu usei por muitos anos esse tênis, é um Soldier 10 Ele é um tênis de cano alto, como vocês podem ver aqui, tá ligado? É um tênis de cano alto E o que que faz ele ser diferente aí de um tênis de cano baixo e de um tênis de cano médio? Não só a altura do cano alto dele, e sim o peso dele, tá ligado? Ele é um tênis mais robusto, é um tênis mais pesado Que muitas pessoas podem não curtir tanto Uma galera que gosta mais de jogar na velocidade Uma galera aí que não gosta, que prenda tanto o tornozelo igual esse tênis prende Cara, olha a altura disso aqui, tá ligado? É um tênis muito alto e muito pesado E é isso que vai diferenciando de um tênis para o outro Por exemplo, esse Zoom Freak 1 Multicolor que eu tenho aqui É um pé de cada cor, mas eu só tô com um pé aqui, tá ligado? Que o outro eu guardei Cara, esse tênis aqui é um tênis de cano baixo Como você pode ver, olha o tamanhinho só, tá ligado? E aí, o que que diferencia esse tênis aqui do Lebron Soldier? Cara, esse tênis é um tênis muito leve É um tênis que você nem sente que tá no pé É um tênis assim, que vai te dar menos estabilidade no seu tornozelo Então se você tem problema de tornozelo Eu aconselho você a usar um tênis de cano alto, tá ligado? Porque aí vai prender mais Vai ser mais difícil de você torcer seu tornozelo novamente Mas se você não tem, se você é um cara que gosta de jogar em velocidade É um cara ágil, tá ligado? Gosta de driblar E eu aconselho normalmente vocês a comprarem tênis de cano baixo Apesar de Paula, eu gostei muito de um tênis de cano alto Só que eu sou rápido, eu gosto de driblar Tem algum problema? Claro que não, meu parceiro Cara, eu a minha vida inteira, quando eu competia Quando eu tava em competição, literalmente Eu usei aquele Lebron que eu mostrei primeiro, tá ligado? Então, mano, eu competindo, sendo um jogador rápido Um jogador ali de agilidade, de drible Usando um tênis, cara, gigantesco Entendeu? Então, cara, era porque eu tinha medo de usar um tênis cano baixo Por medo de torcer o tornozelo Então, por isso que eu peguei esse tênis Pra ter mais estabilidade no meu tornozelo Pra eu ter mais segurança pra eu conseguir jogar E aí, a questão do peso já nem me afetava tanto Porque na minha cabeça eu tava protegendo o meu tornozelo, entendeu? E era aquilo ali que eu precisava usar Aí, depois que eu fui perdendo esse medo de Ah, dar uma torcida no tornozelo Ganhando mais confiança Eu fui e comprei o Zoom Freak Que é um tênis de cano mais baixo, tá ligado? E aí, cara, eu me encontrei Hoje em dia eu prefiro tênis de cano baixo Então, a dica essencial que eu dou aqui pra vocês É, cara, testem, tá ligado? Coloca no pé Vê se, cara, quando você for numa loja Coloca um tênis de cano alto Coloca um tênis de cano baixo Pra você ver como fica no seu pé Dá um trotezinho dentro da loja Pra você ver como que se comporta Se é um tênis que tu fala que vai Mano, esse tênis aqui vai ser muito pesado Eu não vou me acostumar Ou, cara, esse tênis aqui é muito leve Eu vou torcer meu tornozelo Não tenho segurança em usar esse tênis Então é isso que você precisa pensar Na hora de comprar um tênis novo Pra você jogar o seu basquete A de Paula, mas você só falou de tênis de cano alto Tênis de cano baixo E os canos médios? Eu tenho um aqui, tá ligado? Esse aqui não é tão, tão referência Porque esse aqui é um Lebron 19 E o Lebron 19 é gigantesco Aí eles fizeram essa versão low Que acabou ficando um tênis de cano médio Porque o formato desse tênis é muito grande, tá ligado? Só que basicamente um tênis de cano médio Vai ser ali a metade disso Que é o que eu sinto usando esse tênis Quando eu tô em quadra Ele é um tênis mais pesado do que o meu Zoom Freak Isso aí sem dúvida algumas Mas o meu Lebron 19 O meu Lebron 19 não O meu Lebron Soul Deer Que eu mostrei primeiro É bem mais pesado do que esse Entendeu? Então esse aqui é um tênis Que vai segurar um pouquinho o meu tornozelo Mas também não é um tênis tão leve É um tênis um pouquinho mais pesado Que você tem que colocar no pé Pra ver se encaixa com o estilo de jogo Com que você se sinta confortável nele Fechou? Então foi isso, tropa O papo foi dado Coloca o tênis no pé Se sinta confortável E não vá apenas Ah, porque eu achei bonito Ah, porque Ah, é do jogador que eu gosto Senão você vai acabar se frustrando Comprando algum tênis Então, mano, é isso Já deixa aquele like Pra fortalecer o canal Já se inscreve aí também Se você não é inscrito Fechou? Compartilha esse vídeo Pra quem tá precisando aí De dicas sobre tênis Tá ligado? Sobre o basquetebol Quem tá querendo aprender Tem tudo aqui no canal Então é isso Tamo juntão Falou! Tchau!